Olha pessoal, o vento aqui ó Na laça do Buqueirão de Piranhas Ventania pesada Chuva se aproximando Preparo bonito Agora esse vento, ele carrega Ele carrega a chuva Ele transporta a chuva pra Outros lugares Olha o preparo que tá bonito aqui Olha aí A onda Nesse momento Não é recomendável Aos pescadores Pra atravessar o assunto Porque vira, é certeza A canoa Tem que ter técnica Tem que ter uma técnica Porque Mas é muito perigoso também Muito perigoso Hoje ele tá com 95 milhões Nessa faixa aí Agora quando tá cheio Pra vocês terem uma ideia Quando esse assunto tá cheio Ele sobe aqui ó Nessa represa Ele sobe nessa represa E fica Detrás dessa casa aqui Nessa casa que vocês estão vendo aí Pra vocês terem uma ideia A dimensão, o tamanho Desse assunto De Buqueirão E o vento tá muito forte Nesse momento O vento muito forte Agora tá bonito Já tá caçando Olha o vento Olha o vento Olha o vento ali Os perros Os perros Os perros de bananeira ali Pra você ter ideia Olha o perro de bananeira Os perros de bananeira ali O vento estourando É, realmente Pois aí O vento tá ali Quem não sair For andar de bananeira Olha o açudeiro Como é que tá Deixa eu aproximar aqui a imagem Aproximar a imagem aqui ó Tá uma ventania Porque aqui tá um pouco distante Mas nesse momento Qualquer canoa vira Qualquer canoa Que passar por aqui Ela tá começando a Tem que ter uma técnica Tem que ter andada em frente Você Você pega aí Por exemplo O vento tá assim né Do lado do norte Aí você bota o bico Da canoa E segura Deixa ela rodar Aí diz aí Se ela rodar Em antes d'água A onda E vira Você tem que segurar O bico dela Pro lado do vento Que a onda vem Aí bate no bico E joga fora Agora se for de lado Se ficar de lado Ela vira na hora É duas ondas Aguardar A chuva tá chegando Mas só que tá pouca O vento tá carregando Todinho A gente tá aguardando aqui Porque realmente Tá precisando Aqui só choveu Só choveu Dois chuvas Olha aí Olha a chuva Forte aqui no sítio Muito vento Realmente um vento Muito forte Olha as bananeiras ali Olha só A ventania aqui no sítio Eles estão lá De água De pé de água E diz que De pé de água O vento fala assim Ele chega na casa Mais rápido É Olha a importância De ter árvore Próximo de casa Que diminui A força do vento Realmente Uma ventania Pesada Olha aí Essa chuva Tá vindo Da serra Ali Olha aí Olha aí Olha aí A cisterna Tem gente que diz Não, mas por que Coloca na cisterna Tá destruindo água É porque Pra lavar o telhado É E agora Tá uma ventania Olha a ventania O açude A gente não vê nada Do açude aí Olha A chuva de corda Que chama É daquele jeito Ali Vai Chamada assim Tá vendo A gente não vê Aí chama Chuva de corda Aí o venta Aí Terreiro Terreiro já tem Bastante água Aí Ó Agora É Pode conseguir Só que não cai Só que não cai Sabe por que Porque a terra Ainda tá seca A terra tá A terra Não cai Interrumba É o vento É também Olha Essa caminhoneta já caiu A garagem É Fosse um carro sim Fosse um carrinho Desse Lindo Pra ir O touro O alimento Ficou em cima Deu fazer a gira Fez tozinho Ó Tem água aqui Ei O pessoal Foi jogar bola Deve estar tomando banho De chuva Mas aí Eu não aguei Isso aqui Hoje Esperando a chuva Tá vendo Aí Mas tá Olha É o que eu fiz Já Ó É por isso que O cupim Aí É O cupim É verdadeiro Mesmo Hoje Eu tava tirando Uma noite De churema Ali embaixo Aí Bateu no pé De uma noite Rapaz Estourou o cupim Mas tava Tudo Todo cupim Que tava de asa Aí eu imaginei Tá bem pertinho De chover Tudo Tava com asa Porque Com essa chuva aí Já já Tava voando É É por isso que É utilizado Tanto as pessoas Que é pinto E asa É Porque é pra morrer Não é aqueles Mas ela Ela não é pra morrer Ela morre A metade Mas é pra gerar Ela voa Ela voa Aí Zahia Corta as asas Ela entra no chão Desolva E já forma o cupim Dela É a mesma A Tanajura Zahia A Tanajura Ela corta as asas Dela Ela voa Corta as asas Entra no chão Desolva E dali Como formigueira Isso aí Vai morrer Mas vai deixar A família É Natureza É muito interessante Chega o tempo De elas Desolvarem Não 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 Tá por fora Aqui Mas de qualquer forma Muita ventania Nesse momento E agora Que vai ser Límpio Né rapaz Tá Pautar na sisterna Pessoal É porque tem que limpar O teilado Primeiro Pra depois Colocar Tá vendo Tão Tem que limpar Ou Tão Tá Límpio Tem que limpar Olha pessoal, muita ventania Muita ventania aqui Estava vindo de Sousa, da cidade de Sousa, por aí Essa ventaninha Olha aí Você vai ver se em Sousa não vai dar Olha aquele ninho ali do João Graveta, cai mas não cai Mas não cai, olha Joga ele todo jeito, mas não derruba nos copos É uma... Agora o Enxuí também Olha, se fosse uma pessoa batendo ali, já tinha ferroado Já tinha ferroado, mas eles sabem que é o vento, aí não sai nem vindo É, tá tudo ó É Depois tu fica caçando uma coisa, tá lá no outro lado uma coisa de enxergar a garrafa que você deixou aí Olha aí Olha aí Mas é melhor trazer ele Depois que plantou é a primeira chuva É Olha, do jeito que eu passei o pé na terra até hoje Olha aí Olha pessoal, o terreiro já tá molhado Olha aí Aqui no sertão Vocês estão vendo aqui Quando chove fica o cenário A natureza fica descheita aqui ó Olha como fica bonito E é porque não tá mais verde aqui a região por conta que não choveu muito ainda É Ó, meu pai quando chove ele tem uma coisa especial dessa Ele vai chorar na camisa de Fluminense ó É Tá em primeiro no campeonato carioca E aí, nós escutando Eu mostrando lá na subida da serra naquele dia Hoje eu escutando né, nós conversando E tu falando daqui, aí falou do São Paulo Que o São Paulo fazia muito tempo que tinha ganhado o campeonato né Aí ó, e deu certo no final do ano ele foi campeão e já foi de novo O que aí? E o Fluminense também São Paulo? Sim Mas foi do Palmeiras? Eu não gravei mano Não, você falou do São Paulo Tá gravado aí Mas quem foi campeão do Palmeiras não? Não, do São Paulo também São Paulo foi campeão Do, 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 as coisas aí E agora ganhou do Palmeiras de novo Ó É Quer dizer E o Fluminense também ó Nós falando, tá vendo? É Os dois que nós conversando que tava O Fluminense ó Esse ano vai ser com muito vento hein Vai ser inverno com vento Eu acho que é o, como é que chama? Ou é o ninho né que chama? É A força né É A força do, do El Bu É 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